Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Beto Madeira aqui na TVR Sul. É só para fazer o registro aqui. Amanhã, a partir das 2 horas, começando das 2 às 18 horas, das 14 às 18 horas, claro, parte da tarde, 14 às 18 horas, lá na sítio, em Tubarão, vai acontecer um grande evento, um grande evento promovido pela psicóloga Lenise e pela coach Gianni, em comemoração ao Dia da Mulher, diversas ações, inclusive palestras com o Dr. Fábio Colonete, falando sobre a Previdência Social e as ações trabalhistas, e também com a Gianni e a Lenise, falando sobre diversos assuntos, além de outros convidados. Vai ser na sítio, em Tubarão, com início às 14 horas, nesta quarta-feira, e nós da TVR Sul estaríamos lá com flashes ao vivo e depois também apresentando para você o evento completo aqui na TVR Sul. Então vai ser um grande evento. Vamos participar. Você que é aí de Tubarão, você que é de Morro da Fumaça, de Criciúma, de toda a região, vamos participar. Vai ser um grande evento. Está aí o ingresso de apenas R$ 15, e todos estão convidados. É um evento especial ao mês das mulheres, então ninguém deve perder a oportunidade de participar desse grande evento promovido pelas comunicadoras aqui da TVR Sul, a Gianni Suetti e a Lenise Paraíso. Show de bola. Sensacional. Tem alguém já? Deja dos Santos. Deja dos Santos. Bom dia. Muito obrigado pela sintonia. Alegria em recebê-lo aqui. Alex da TVR Sul da Aropava. Alex da TVR Sul da Aropava. Está dando, está bombando aí o programa aí, né, Alex? Está dando o que falar. Pois é. A TVR Sul da Aropava fazendo a diferença na cidade. Isso mesmo. Então, a todos vocês aí de Galopava e região, um grande abraço aí. Agora você já pode contar, então, com uma extensão da TVR Sul aqui de Morro da Fumaça, com um estúdio aí em Galopava, e assim se estendendo, aos poucos iremos estender por toda a região, a extensão do nosso estúdio, né? A TVR Sul Garopava, fazendo a diferença nos municípios. Para você aí que tem interesse em ter um estúdio da TVR Sul aqui da nossa região, né? A TV que fala do Sul, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 996-466-6868, que nós podemos, vamos conversar e, quem sabe, instalar aí na sua cidade um estúdio da TVR Sul para você ocupar um espaço aqui no nosso canal. Está certo? Então, parabéns aí, Alex. Sucesso aí que está. Show de bola. Nota 10. E continua assim que a comunidade vai agradecer. Tem mais alguém aí? Opa, Deja, bom dia. Muito obrigado aí pela sintonia. Uma alegria sempre em recebê-lo aqui. Nesta segunda-feira, teve mais uma etapa, mais um dia do curso Modelando a Mente para o Sucesso com Valnei de Bem. Está sensacional. Tem aí os vídeos aí que nós postamos, que já gravamos aí, com diversos participantes que estão lá, para você ter uma ideia do que está acontecendo. Mas, ontem, quando se fala assim em essas coisas, em mudando a nossa mente, ontem eu tive a honra de receber aqui no nosso estúdio o cantor Rogério Abrão, e isso, veio aqui me trazer um CD, e a gente já conversou, estava fazendo um bate-papo aqui. Show de bola. Muito bom conversar com o Rogério. O Rogério, que é cantor e compositor, compositor de músicas gospel, e me trouxe um CD, estava lá, tem uma música, todas as músicas são boas, porque são músicas, assim, músicas boas mesmo para você ouvir. E tem uma música ali especial, que é o Parabéns para Você, que eu achei fantástica, é uma música muito bonita, que faz toda a diferença em qualquer festa, cantar os parabéns, com a música daquela ali, vai ser show de bola. Gostei muito da letra, muito boa, muito alegre a música, então você encontra aí no, adquirindo o CD, o CD do Rogério Abrão, isso mesmo, isso mesmo. Deus é Fiel, o nome do CD, segunda edição já, sensacional, fantástico. O Rogério é uma pessoa para a frente, um trabalhador igual a todos nós, mas com um talento diferenciado, que é o dom para compor músicas e cantar. Então, parabéns aí, Rogério, show de bola fazendo a diferença. E ele me falava muito do Volney, do Volney de Bem, que é irmão dele, claro, e falava das irmãs, que estão participando também do curso, modelando a mente para o sucesso, e é claro, é tudo isso mesmo, o curso é sensacional, quem participa de um curso desse muda completamente a forma de pensar. Às vezes as pessoas acham que a gente está brincando, não estamos não, quer sair da mesmice, quer conhecer algo diferente, quer ver, quer saber como é que funciona toda essa estrutura universal, então tem que conhecer, tem que participar de um curso igual esse do Volney de Bem, que estuda. Hoje, você sabe que a forma online, tem muita gente que está o dia todo na internet, mas não procura fazer um curso, tem diversos bons cursos aí. O Volney, além de ter cursado numa grande empresa de coaching, ele mantém contato diretamente com os grandes palestrantes por esse mundo afora, por isso que o Volney, e principalmente se envolvendo com essa lei tão preciosa que todos deveriam conhecer, que é a lei da atração, se aprofundar nessa lei, que é a lei da atração, que é fenomenal, que é fantástico, que faz toda, 100% de diferença na nossa vida. Você precisa conhecer. Dê uma ligadinha para o telefone 996-117997, fala com o Volney, se inscreva no curso ou receba todas as indicações aí, todas as dicas aí pelo WhatsApp que o Volney certamente vai passar para você. Está certo? Então, está certo. Então, está. Show de bola. Lucas Vieira, um grande abraço para você, muito obrigado pela sintonia, seja bem-vindo aqui, Lucas, seja bem-vindo, compartilhe o nosso canal aí com os seus amigos, que é muito importante para a gente. E Zenaide Salvan Felizbino. Zenaide Salvan Felizbino, um grande abraço para você, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado. Olha, ontem foi inaugurada a Praça Fernando Zanatta, isso mesmo, foi iluminada, inaugurada não, foi iluminada, foi acesas as lâmpadas da Praça Fernando Zanatta aqui na nossa cidade. A cidade, o centro da cidade está se modificando. Começou já no governo anterior, dando agora segmento nesse governo, que fez mudanças estruturais, que ficou para melhor, foi para melhor. Então, a cidade melhorando a cada dia que passa, isso é importante. Entra governo, sai governo, muitos governos não conseguem realizar isso, mas outros já conseguem, esse não vai conseguir, mas outros já vão fazer a diferença, e assim vai. O importante é a sociedade estando atenta, dando ideia, fazendo as cobranças mediante a... sem ranziza, sem raiva, sem ódio, mas cobranças sérias mesmo para que os nossos governos possam realizar aquilo que nós desejamos. Então, a nossa cidade está mais bonita, o centro da cidade, até agora temos que expandir para os bairros, a cidade já está bonita, o centro da cidade está bonita. Mas, na conversa que eu tive com o prefeito, com o vice, com o Noi, com o Eduardo, eles falaram o seguinte, olha, vamos dar uma ajeitada boa no centro da cidade para depois a gente começar a canalizar para as ruas, principais ruas dos bairros. É isso. Agora está na hora de investir nos bairros, ir para as comunidades. São diversas comunidades que ainda não foram atendidas. o centro ficou bonito, tem uma nova praça, tem uma nova estrutura asfáltica com uns elevados, está tudo muito bacana, bonito. Então, agora, é claro, daqui a pouquinho vai ser feita a marcação com faixas na cidade. e de acordo com o prefeito, o Noi, com o vice, Eduardo, a ideia é começar a expandir para os bairros. Estamos torcendo por vocês, estamos torcendo pela administração. Nós, como comunidade, não podemos torcer contra, temos que torcer a favor e aquilo que puder contar com a comunidade tem que contar. Mas é preciso fazer e isso que é importante, ir fazendo sempre os governos, ir passando entre o governo, sai o governo e todos fazendo. Triste é quando pega o governo que nós já tivemos no passado que empaca e não vai, não vai, não vai, não vai, e aí é brabo. Não vai, estrutura tem, mas aí falta de visão, falta de conversa com a comunidade, aí se torna difícil. Mas eu acredito que daqui para frente com as novas estruturas, inclusive de pensamentos que os políticos estão tendo, vai entrar governo e sair governo e cada vez vai ficando melhor, principalmente que diz respeito aqui na nossa comunidade. A questão de governo federal e estadual é uma questão de tempo também para ser mudada, hoje saindo essa bagunça toda, mas isso vai ter que parar uma hora dessa, porque não é possível, essa safra de políticos, seja ele no legislativo, no executivo e no judiciário, essa safra ruim que está tendo aí, ela vai acabar, vai passar. daqui a pouco o povo vai acordar e vai dar um basta a tudo isso e o povo é que tem que direcionar. O povo não pode ser mais massa de manobra, não é verdade? Tem que ter fé, tem que acreditar, tem que ir em busca e tem que ir mãos a obras. Então está aí, tem aí uma eleição para ser travada agora em outubro, esperamos que todos analisem com muito cuidado, mas com muito cuidado mesmo em quem vão votar. Não vão por indicação, não. Tudo bem que às vezes um amigo indica, ótimo, bom, um amigo aí indicou um candidato, mas aproveita e dê uma analisadinha no candidato, vê se de fato o perfil desse candidato ele atende aí o seu pensamento, as suas ideias, que certamente as suas ideias, claro, as minhas ideias quando é pessoal é difícil, mas quando eu pensar coletivamente eu preciso ver se isso atende, vai atender as minhas ideias e que as minhas ideias sejam ideias também que atendam a população, porque eu só vou viver bem quando todos os meus irmãos estiverem bem também. Fora disso é bobagem querer viver bem. Não adianta eu ter uma estrutura fantástica, afortunada, fabulosa, se os meus irmãos ao meu lado estão caindo aos pedaços. Não, isso não funciona. isso só vai trazer encrenca para mim no futuro. Então, que nós possamos ter um país que seja de todos, que todos tenham benefício, que não apenas dois, três, como já em pesquisa recente mostrei, que apenas seis empresários, grandes empresários, que vivem de especulação, que vivem de, que dominam o país. Seis. No mundo, apenas um por cento. Um por cento de ricos que dominam toda a população. Um por cento domina 99% da população mundial. Você já pensou que coisa fantástica? Um por cento só. Então, quer dizer, nós somos massa de manobra na mão desse um por cento de ricos do país. por isso que nós temos que convocar todos os micro, pequenos, empresários, trabalhadores, médio empresários ou até grandes empresários que são nacionalistas, que são trabalhadores, que não vivem de especulação, mas que vivem de trabalho, que vivem de movimentação das causas nacionais, que que fique atento para isso. não vamos não vamos entrar nas paixões ou então achar que as pessoas têm que ter pessoas para ser mandada e eu sou o único que posso ser rico e o resto tem que ser todo miserável para poder me seguir. Não, não é isso. Nós queremos um país de ricos, não de pobres, miseráveis. Nós queremos um país de ricos. Ah, porque a pobreza desejou. Não, Deus foi o primeiro rico, Deus foi o primeiro rico, ele é dono de tudo isso, não é verdade? Não é assim que nós estamos? Que Deus é o grande, é o grande poder que cria todas as coisas? Então, Deus é o primeiro rico. Deus não é o primeiro pobre. Ah, nós temos que ser todos pobrezinhos, tadinhos. Não. O mundo, o planeta, o universo é tão grande, tão poderoso, tem tanta riqueza, tanta riqueza, que dá para todo mundo. O grande problema é o egoísmo de dois, três, achando que tem que acumular tudo em suas mãos. Fazer uma coisa para você, morre, vai para o mesmo caixão, não vai fazer nenhuma diferença. Nenhuma diferença. Então, é importante a gente esquecer das paixões e pensar numa forma coletiva de fazer bem, onde todos possam viver em paz, todos possam viver bem. Ou, se nós tivermos que viver entre desafios e conflitos, que sejam desafios e conflitos de ideias, desafios e conflitos. Desafios, claro, mãos à obra, vamos agir, vamos trabalhar, mas que os conflitos sejam de ideias, que a gente possa debater ideias e ali extrair dessas ideias, desses debates, boas ideias para que a gente possa tocar a vida de uma forma coletiva, onde todos se dê em bem, onde todos ganhem com isso. Para mim, ganhar você não precisa perder. Para você ganhar, eu não preciso perder. Dá para todo mundo ganhar. Na verdade, eu só ganho mesmo se você ganhar. Como disse, nós precisamos de um planeta ou de um país ou o nosso Brasil de pessoas ricas, não de pessoas miseráveis. Trabalhadores. Nós temos uma ala muito pequena de especuladores que dominam tudo. E muitas vezes nós ficamos até aplaudindo. Na verdade, quando a gente vê o nosso irmão do lado crescendo um pouquinho, a gente já quer botar o pé no pescoço e puxar, porque ele não pode ser melhor. eu digo para você com toda seriedade, eu quero que todos em minha volta cresçam muito mais que eu. Porque eu sei que se todos estiverem bem, eu também vou estar bem. Eu também vou crescer, porque isso é uma coisa automática. Se você estiver bem, o seu vizinho estiver bem, as pessoas em sua volta estiverem bem, acredite, você também não vai passar dificuldade, você vai estar muito bem também. Está certo? Mensagem de hoje. Quem está aí? Oi, Nina. Bom dia. Bom dia, Nina. Nós passamos um vídeo sensacional, entrevista com a Nina. Está aí no nosso canal, todo mundo pode assistir aí. A Nina é uma pessoa fantástica, né? Hoje está com uma... A Nina é conhecida de toda a população fumacense. Quem já não comprou um dia um produto na Nina Moda, né? A Nina agora está na rua do Presidente Vargas, ou rua do Estado. Ali mesmo com sua loja, sempre com aquele estilo e melhorando. Sempre com aquele estilo de bom atendimento, de carinho com as pessoas e melhorando sempre, né? Daqui a pouco eu vou conversar com a Nina para botar um anúncio aqui também para que as pessoas fiquem sabendo onde é que está a loja da Nina. Opa, a Nina parou? Claro que não. A Nina... Agora, né, Nina, temos cada vez mais forte porque a gente começa a buscar informações, a conhecer um pouquinho mais como é que funciona essa engrenagem aí da vida, né? Como é que funciona essa engrenagem universal. A gente começa a aprender e aí a gente vai colocando em prática essas coisas e a vida vai melhorando, né? Como conversamos já, às vezes, para a gente vencer na vida, não precisa de grande coisa. Basta saber o rumo que toma. E também quando a gente quer ter, por exemplo, a Nina Modo. Hoje está na rua do Estado, né, presidente Vargas. Mas o que vale mesmo é o bom atendimento, bom produto e tudo isso. Tudo isso que vale. O ponto é uma coisa secundária. não adianta botar uma loja bem centralizada e aí vai disputar com muito mais pessoas, com muito mais lojas que tem, de repente, poder expandir mais para os bairros que às vezes são vazios, ter uma clientela ali para poder atender. E a Nina descobriu isso. Parabéns, Nina. Parabéns, muito obrigado aí pela sintonia. Eu apareço aí para comprar na tua loja porque eu sei que aí só tem produtos bons. Muito obrigado pela sintonia. Everaldo Alcídio Rocha, não não sabia? Everaldo Alcídio Rocha? Opa, Everaldo! Everaldo, uma pessoa fantástica também. Estava conversando com ele essa semana, estive lá para... lá no trailer, lá no Chico Bento. Eita barbaridade! O Everaldo, o Chico, né, estava falando, Beto, olha, eu tenho que... eu sei que é tudo muito novo aqui no trailer de Chico Bento, mas eu estou... eu estou mudando, quero mudar, quero trazer coisas novas aqui para a cidade. É isso, é isso, é trazendo coisas novas. Olha, a TV Arxul também está sempre buscando coisas novas, por quê? Porque a sociedade quer coisas novas, as pessoas querem se envolver com coisas novas, como a Nina aí mudando, aperfeiçoando, mudando, não, aperfeiçoando mais aí o seu empreendimento, né, agora está na Rua do Estado atendendo uma clientela específica também, claro, ali tem, porque aquela comunidade não tinha nenhuma loja ali de confecção de roupas, masculina, feminina, e assim, agora tem ali naquela clientela, e o Chico também está ali ao lado da Caixa Econômica Federal, um ponto sensacional, um lugar bem arejado, fresquinho, não tem aquele ambiente sufocante, né, onde a gente vai, às vezes, tudo fechado de um lado do outro, sem muita abertura, ali não, e muito simples, muito simples, e muitas pessoas participando, indo ali, e saboreando os deliciosos produtos ali, o prensadão ali do Chico Bento, e aí vai vir novidade, daqui a pouco vai vir novidade aí, parabéns aí ao Chico Bento, fica bem ao lado da Caixa Econômica Federal, o telefone está passando aqui embaixo, o número de telefone, você pode ligar também e pedir o seu produto aí na sua casa, grande abraço aí Chico, muito obrigado pela sintonia, Anderson José Abel, show de bola Anderson, como é que está? Bem, certinho? Muito obrigado aí pela sintonia, alegria em recebê-lo aqui conosco, muito obrigado mesmo, gente, quero falar para você da Sherry Pet Shopping, tem mais gente aí? Abraço para a Heloísa Silva Viana, Heloísa Silva Viana, Heloísa, bom dia, muito obrigado pela sintonia, que alegria em recebê-lo aqui, compartilhe aí o nosso link, a Heloísa, que é a nossa internauta espectadora, show de bola, show de bola, muito obrigado Heloísa, temos mais aí? Mas bem, eu quero falar para você da Sherry Pet Shopping, Sherry Pet Shopping, além de todos os produtos ali, rações, produtos alimentícios aí para o seu animal de diversas marcas, porque tem animal, tem gato, cachorro e outro tipo de animal que às vezes não se dá bem com o tipo de ração, não é que a ração não é boa, que às vezes o organismo dele, por exemplo, eu tive animais aqui, cachorros, por exemplo, que eu dava um tipo de ração, ele não se acostumou, e depois troquei a ração e ele se alimentava bem, depois mais na frente tive outro animal que já, aquela ração ele já não se dava bem, se dava bem com outro tipo de ração, e lá na Sherry tem tudo isso, tem diversos tipos de rações, rações mais comuns, tem a Premium, tem diversos tipos de rações, lá também produtos medicinais aí para o seu animal, e também lavação, dosa e tudo mais, cuida bem do seu animal, faz limpeza no pelo, enfim, deixa o seu animal com, parece que parece com cara de gente, é verdade, lá na Sherry, o Pet Shop, show de bola, leva o seu animalzinho lá, muita gente indo, fica na rua, atrás da Semofu, depois eu coloco, vamos ver aqui onde é que está aqui, vamos ver direitinho aqui, opa, vamos ver aqui, agora sim, isso, lá na rua, fica na rua Antônio Guglielmo Sobrinho, número 200, centro Morro da Fumaça, o telefone também está passando aqui embaixo, isso mesmo, além de banhitosa, produtos medicinais, produtos alimentícios, lá também você encontra, você encontra filhotes de animais, ah, quer adotar um, quer comprar um, pois é, então lá tem, e também, claro, a castração do seu animazinho, apenas 90 reais, olha aí o telefone, deu uma ligadinha para lá, e entre em contato com a Sherry, que certamente você vai estar no lugar certo, para cuidar do seu animal, está certo? Então está certo. Datas comemorativas de hoje? 13 de março? Hoje, dia 13 de março de 2018, é claro. Dia do conservacionismo? Dia do conservacionismo, hoje. Não sabia que tinha essa data, dia do conservacionismo. Movimento de defesa do meio ambiente? Movimento de defesa do meio ambiente. Ah, é preciso conservar mesmo, então é um dia do conservacionismo, dia do movimento em defesa do meio ambiente. Parabéns a todos os defensores do meio ambiente. Hoje, o nascimento do Zé do Cachão. Você já ouviu falar do Zé do Cachão? Zé do Cachão é vivo ainda? É vivo ainda, é um cineasta. É um cineasta, está firme e forte, como diz o Rale, e ele fez muito filme de terror, fez filme pornográfico também? Meu Deus, dirigiu. Ah, porque ele mesmo fazendo ia ser um horror, né? Aí sim ia ser o terror em dose dupla, o Zé do Cachão, porque o homem é feio, gente, puxa vida, ele usa umas unhas que dão diversas voltas, desse tamanho assim, né? Então, o Zé do Cachão procura aí na internet, nada de filme pornográfico, procura aí os filmes de terror dele, porque se você for assistir filme de pornográfico do Zé, é pior do que filme de terror, aí você não dorme mais à noite mesmo, aí acabou. Então, está aí hoje, dia do nascimento do Zé do Cachão, cineasta brasileiro. Dia de São, Nisseforo? Dia de São, Nisseforo, dia de São, Nisseforo, não conheço esse santo. E de Santa Eufrásia? E de Santa Eufrásia, também não sabia que existia Santa Eufrásia, né? Fechou? É, aí também foi a descoberta do planeta Urano. Ah, no dia de hoje também foi descoberto o planeta Urano. 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 Urano é um planeta que, como é que é o planeta? É o mais distante da nossa galáxia, né? Do nosso sistema. É, o mais distante, ele é bem frio. Ele é um dos mais distantes e bem frio. Ele é sólido, ou ele é líquido, não sabe? É sólido. Planeta sólido. É rochuoso, não sabe? Vamos ver aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse planeta? Eu fiquei curioso agora também. Antes do Halia dar uma olhadinha ali, para a gente falar um pouquinho sobre esse planeta, que é interessante. Ele é sólido e é de gelo. É de gelo. Mas aí nós vamos falar um pouquinho sobre as características dele, com o Halia. O Halia vai valer um pouquinho a matéria ali, mas eu esponho, eu quero falar da Farmacinalis. A Farmacinalis é uma farmácia de manipulação, que atende todo o Brasil. O telefone está passando aqui embaixo também. E a Farmacinalis agora está também com uma linha muito interessante de produtos naturais. São produtos em cápsulas, produtos em folhas, para chás, em xaropes, enfim. Tem uma prateleira só com produtos naturais aqui, bem no centro de Morro da Fumaça. Vai aqui na Farmacinalis, em frente ao Lojão do Maso. Farmacinalis, no centro da cidade, procure entrar lá no site, no Facebook da Farmacinalis, ou então da Lassimari, procure lá todas as novidades. Produtos de emagrecimento, enfim, diversos produtos, e essa linha natural, sensacional. Uma das mais completas aqui da cidade, isso mesmo. Então, claro, os produtos de manipulação, eu manipulo também os produtos naturais para você, da forma que você precisar, tá certo? Então, entre em contato com a Farmacinalis, o telefone está passando aqui embaixo, e certamente você vai fazer aí, vai ter, vai adquirir os melhores produtos. Farmacinalis, farmácia de manipulação e de produtos naturais, aqui na cidade de Morro da Fumaça. Vamos lá? Apareceu alguma coisa aí? Vamos lá? Urano, vamos falar um pouquinho sobre Urano? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre Urano. Fiquei curioso sobre esse planeta, né? A gente sabe tão pouco desse planeta, aliás, nós sabemos muito pouco sobre os diversos planetas, né? Então, hoje, com as novas tecnologias, pode ter aparecido coisa nova ainda, coisa nova por aí. Vamos lá, então. Bom dia, Rádio. Bom dia, Beto, bom dia aos nossos ouvintes. Urano, ele é o sétimo planeta a partir do Sol, e é o terceiro maior e quarto mais massivo dos oito planetas do Sistema Solar. Ele foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano, o pai de Cronos, e o avô de Zeus. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, ele não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta, devido ao seu pequeno brilho e lenta órbita. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de maio de 1781, expandindo a fronteira do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta descoberto por meio de um telescópio. Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Como tal, os astrônomos algumas vezes o colocam em uma categoria separada, os gigantes de gelo. A atmosfera de Urano, embora similar à de Júpiter e Saturno, em sua composição primária de hidrogênio e hélio, contém mais gelos, tais como água, amônia e metano, assim como traços de hidrocarbonetos. É a mais fria atmosfera planetária do Sistema Solar. Com uma temperatura mínima de 49 Kelvin, o que equivale a menos 224 graus Celsius, tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas, e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas e metano as mais exteriores. Em contraste, seu interior é formado principalmente por gelo e rochas. Como os outros planetas gigantes, o Urano tem um sistema de anéis, uma magnetosfera e vários satélites naturais. O sistema uraniano tem uma configuração única entre os planetas, porque seu eixo de rotação é inclinado para o lado, quase no plano de translação do planeta. Portanto, os seus polos norte e sul estão quase situados onde seria o Equador, nos outros planetas. Em 1976, imagens da sonda Voyager 2 mostraram o Urano como um planeta virtualmente sem características na luz visível, ao contrário dos outros planetas gigantes que contêm faixas de nuvens e grandes tempestades. Entretanto, informações terrestres têm mostrado sinais de mudanças sazonais e aumento da atividade meteorológica nos últimos anos à medida que o Urano se aproxima do equinócio. A velocidade de vento no planeta pode alcançar 250 metros por segundo, o que equivale a 900 quilômetros por hora. Está aí, que interessante, né? Que interessante o planeta. Vamos começar a contar um pouquinho só dos planetas, hein, Rale? Vamos fazer o ciclo aí. Eu acho que é interessante essas informações também, são curiosidades, né? Afinal de contas, muita coisa foi descoberta nos últimos tempos em relação aos planetas, né? E muitas vezes a gente não dá importância, mas isso é importante porque eles, queiram ou não, nós vemos no Sistema Solar que tudo é importante e todas as informações são importantes para que a gente possa conhecer um pouquinho onde é que nós estamos situados, de que forma nós vivemos, né? Muitas vezes nós estamos tão fechados aí no nosso quadrado que a gente não conhece mais nada. Ou seja, não conhece vizinhos, às vezes a gente não conhece nossa rua. Aliás, né? Com o crescimento dos nossos bairros, das nossas comunidades, a gente se impede. Então, é bom a gente conhecer um pouco mais, né? Aquilo que a gente... E ver o sistema aqui, o nosso Sistema Solar, também é uma coisa interessante, nós vamos ver aqui para estar passando isso para você. Tem alguém? Olha, você pode também, às vezes você não quiser mandar uma mensagem aí pelo Facebook, você pode mandar uma mensagem aí pelo nosso WhatsApp também, tá bom? Que é o 996-46-68-68, pode mandar uma mensagem aí que nós iremos ler para você no ar. Então, tá certo. Gente, eu quero falar para você também da Contato Internet. Contato Internet oferece para você É a internet com velocidade de 5 a 100 megas aqui para a cidade de Morro da Fumaça e mais 25 municípios aqui da região. Aí, na sua cidade, tem a Contato Internet? Pois bem, então você já pode estar lá aí na sua residência, na sua empresa, no seu condomínio. Contato Internet. O telefone está passando aqui embaixo também, tá certo? Eu quero falar para você também da drogaria e farmácia ultrapopular aqui na cidade de Morro da Fumaça. Você sabia que a ultrapopular é uma rede de loja que a rede de loja tem a maior variedade, ou a maior linha de produtos genéricos do Brasil? Pois é, é verdade. Os produtos genéricos, a ultrapopular, ela é especialista nisso. E aqui em Morro da Fumaça não é diferente. Aqui bem no centro da cidade, próximo à rua que vai com destino ao hospital, antes de chegar na rua, às esquerdas você se depara com a farmácia de cor vermelha, a ultrapopular, ali do Fernando e da Sandra. Toda a linha genérica de 45% a 92% de desconto. Além disso, você encontra também os produtos de marcas, aqueles produtos aí que você conhece tradicionalmente pela, inclusive pela cor da caixa, às vezes pela cor do próprio produto, né? Mas digo para você, os genéricos fazem o mesmo efeito e são muito mais baratos. Isso mesmo. Os descontos são sensacionais. Vai ali na ultrapopular, no centro de Morro da Fumaça, o telefone está passando aqui embaixo também, e você vai adquirir, então, os melhores produtos. Ali você tem produtos farmacêuticos, e claro, você tem produtos de beleza, produtos para homem, para mulher, e presentes também, claro, kits de presente para você presentear a pessoa querida aí do seu coração, tá certo? Ultrapopular, bem no centro da cidade de Morro da Fumaça. Eu quero falar para você também da fábrica de sabores da Sabrina. A fábrica de sabores da Sabrina está com toda a linha gourmet aí para você, tá certo? A fábrica de sabores da Sabrina, também o telefone aqui embaixo do nosso canal. Entre em contato e reserve já os seus produtos aí para a sua festa de casamento, aniversário, batizado, bota de ouro, de prata, de lata, de bronze, enfim, e para todas as ocasiões, né? Ou então você quer saborear um produto aí só você, quer presentear, por exemplo, uma pessoa amada aí? Isso mesmo. Tem aquelas caixas de doces ali que são fantásticas, no estilo de presente, né? Que você pode presentear quem você quiser. Fábrica de sabores da Sabrina aqui na cidade de Morro da Fumaça. Quero falar para você então, para nós fechar o programa de hoje, não perca amanhã, às 14 horas, estaremos diretamente ao vivo da CIT, transmitindo para você os bons momentos do grande evento que vai ter lá na CIT em Tubarão, promovido pelas coaches a Giane Suete Ascari e a Lenise Paraíso, isso mesmo, a Giane Suete e a Lenise Paraíso nesse grande evento com a presença de Fábio Colonete, o doutor Fábio Colonete, advogado, um dos melhores advogados trabalhistas previdenciários da nossa região, estará presente também palestrando, falando sobre direitos. claro, especial para a mulher, para o mês da mulher, não é verdade? Então, tá? Onde todas as mulheres vão ficar bem informadas dos seus direitos, de como está, como ficou, como ficou os direitos trabalhistas e como deve ficar a Previdência Social daqui para frente. Tá certo? Então, tá certo. Fechando por aqui, o evento começa às 14 horas e encerra às 18 horas. Fechou? Fechou então? Raro tem mais alguém aí? Não vem? Não tem mais ninguém? Não. O pessoal está assistindo. O pessoal está assistindo. Então, um grande abraço. Muito obrigado a você. amanhã nós voltamos bem cedinho aqui, às 8h30 da manhã. Eu quero mandar um abraço para fechar aqui para o Richard Francisco, isso mesmo, que é locutor da Rádio Comunitária aqui de Morro da Fumaça, um programa sempre bem cedinho também. estará aqui na próxima terça-feira. Hoje nós tivemos, nós estamos reformando a nossa cozinha, dando uma mudada na nossa cozinha, por isso nós demos uma paradinha, fizemos um programa e agora nós vamos voltar com atividade. Então, na próxima terça-feira, o nosso convidado na nossa cozinha será o Richard Francisco, com um cardápio sensacional. Vou fazer um bate-papo, cozinhando, fazendo um alimento bacana, não sei o que é que o Richard vai preparar, depois ele vai mandar a pauta, a receita, o cardápio, e estaria apresentando no meio da semana para você. Correto? Então, está tudo certo. Gente, muito obrigado, fique aqui com a nossa programação, vai lá para o nosso canal, o www.tvsu.com.br, e lá você tem toda a programação. Nós vamos sair aqui da live, mas vamos estar lá. E, ao mesmo tempo, quero dizer para você que hoje, às 8h da noite, tem um programa Fecha Conto e Passa a Régua, Fecha Conto e Passa a Régua, com Alex Garcia, diretamente ao vivo de Garopaba, um programa sensacional. E também, falando de toda aquela região, mas fala também de Morro da Fumaça, com as notícias jornalísticas. E também, nas quintas-feiras, das 7h às 8h, o programa Filosofando com Flávio Pereira, das 7h às 8h, Filosofando com Flávio Pereira, e das 8h às 9h, é o programa Aprendendo a Ser com Lenise e Gianni, aqui na nossa TVXU. E também, todas as segundas, quarta e sexta, o programa Bola Rolando, às 15h, com Cauã Coelho, com a participação de Ralea Madeira. Tá certo? Então tá bom, vou ficando por aqui, o nosso WhatsApp é o 996-466-6868, quem quiser deixar algum recado, estamos ali, 24 horas por dia, atendendo, lendo mensagens. Eu espero você amanhã, aqui, às 8h30 da manhã. Grande abraço, até amanhã.